Aqui a sala estava notificada, bom dia a todos. Bom dia! Bom dia! Agora que vocês já tiraram o peso das costas, já tiraram a topa que estava esquentando a cabeça de vocês, o cabelo. Alguns ainda não tiraram, mas já vão tirar. Então vamos lá. O meu nome é Tenente Masoma, eu trabalho com a Patrulha Escolar aqui no município de vocês. E nós estamos com uma parceria com o Laivos do Patel, com a Patrulha Escolar e com a escola para trazer conhecimentos para vocês sobre pichação. Nós estamos com uma campanha muito grande na escola, uma campanha bacana, para que você fique legal. Ou seja, para que você não se envolva com esse tipo de pichação, porque aí a gente vai ver que é contrário a lei. Então, meu nome é Tenente Masoma, comigo está o soldado Williams, da Patrulha Escolar também, e ali atrás de vocês, a soldada Eliane. Então nós somos responsáveis pelo policiamento no entorno da escola de vocês. Muitos de vocês nunca tinham me visto aqui na escola, mas com certeza já viram a viatura da Patrulha rodando aqui. Entendeu? Nós estamos aqui para trazer prevenção para vocês e para trazer alguns conhecimentos que nós temos lá fora e que vai servir para vocês aqui. E o nosso tema de hoje é a pichação e o grafite. Sem entrar muito no mérito do que é a pichação e do que é o grafite, a gente pode definir de forma bem rápida que um deles é legal e o outro é ilegal. Qual dos dois que é legal? O grafite. O grafite, além de ser legal, é uma exposição de arte, concorda comigo ou não? É uma exposição de arte. E temos uma parte do segundo tema que é a parte da pichação. A pichação é ilegal. Crime. Crime, por cima. Então, o objetivo de hoje é a gente perceber isso daqui, nos conscientizarmos de que é crime e que cada um de nós pode ajudar. Nós temos uma escola hoje que é bonita, que é arrumada, que terá futuramente instalação de câmeras e monitoramento, só que nós temos algumas pichações que ocorrem. E elas ocorrem em vários lugares. Se a gente pegar uma carteira dessa daqui, olha aqui, ela vai estar cheia de pichação. Se a gente virar essa carteira ao contrário, ela vai estar cheia de chicletes. Então, a gente pega o exemplo mais simples, que é uma carteira fechada, e vamos olhar, observar os muros da escola, vamos observar os muros da nossa cancha de escola, que é a minha cara. E tudo isso em cima de pessoas mal intencionadas que fazem a fichação. Será que você gostaria que o seu quarto estivesse fichado na parede? Quem gostaria aqui? Será que você gosta, ou que o seu pai gosta, que quando passam no muro da sua casa é ficham? Não gostam, não é? Então, nós temos algumas exposições de grafite, já aqui na sua escola, se você observar. Nos muros de fora, nós temos grafite. Mas mesmo assim, as pessoas tendenciosas não vai em ficha. Traga o conhecimento de vocês, fichação é crime. E a gente vai ver que a pena vai de 3 meses até 1 ano. Os policiais não falam pra vocês na sequência. Ficha 3, de cana. O adolescente que for pego fichando, ou adulto, ele será responsabilizado. E é bom que vocês saibam disso, pra que vocês formem essa parceria com a gente e nos ajudem. Vocês sabem quem são os fichadores, não sabem? Claro que sabem. Às vezes é o fichador é da própria turma, às vezes é aquele aluno que tem o canetão, marca texto, que ele vai lá e desenha na parede. E essas informações são valiosas. E com essa campanha, nós vamos tentar trazer os alunos que gostam do trabalho de grafite, vamos trazer esses alunos pro nosso lado, e vamos espremer num canto aqueles que não gostam de grafite, que estão aqui só pra fichar, que estão aqui só pra fazer atos de jornalismo. Paralelo a esse ato de fichação, nós temos uma questão correlata, que vai junto com ela, que é o dano ao patrimônio público. O quarto livro? Por que que nós falamos de patrimônio público? Essa escola, esse retroprojetor, a energia do retroprojetor, essas carteiras, o Teneb que está aqui na frente falando, o professor que está falando pra vocês na sala de aula, todas essas pessoas recebem do Estado e há um investimento do Estado. Por isso que nós dizemos que a escola é um patrimônio público. Concorda com isso? Que a cancha, onde você liga alguma bola ali, é um patrimônio público. Então nós temos que cuidar disso. Que é o nosso dinheiro que está sendo investido pro nosso próprio benefício. E toda vez que nós não cuidamos do patrimônio público, os fichadores aumentam, as pessoas cometem atos de vandalismo na escola e esses atos prejudicam a nossa educação. Alguém consegue estudar numa sala de aula cheia de chicletes na carteira? Ninguém, né? Alguém consegue estudar numa sala de aula fichada, todas as paredes fichadas? Não consegue também. E alguém consegue estudar numa escola em que a janela está quebrada, os vidros estão quebrados, o vaso sanitário está quebrado, a descarga não funciona? Claro que não. A gente quer um ambiente escolar sádio. E é esse o objetivo da nossa parceria. Nós vamos passar em todas as turmas trazendo informações sobre pichação ou sobre por que não pichar, por que ficar legal e não pichar. E se você é um voluntário, você terá a possibilidade de nos auxiliar. Seja através de informações ou até mesmo participando com a forma do grafite. A nossa ideia é grafitar a escola utilizando o grafite enquanto arte. E os adolescentes que gostarem dessa tarefa podem nos ajudar. Podem ser parceiros com a gente. Paralelo a isso, nós teremos, como já comentei, a instalação de câmeras de monitoramento. Certo, professor? Está o diretor ali. Nós vamos instalar essas câmeras e passar a monitorar essas pessoas que estão fazendo esses atos de vandalismo, estão danificando o patrimônio público e estão pichando a nossa escola, que é um ambiente escolar muito bom, sadio e bem cuidado. Percebam que a escola se empenha para cada vez que vocês entram de férias e voltam, o ambiente ser melhor. Pode ver isso. Sempre vai ter a tia que está limpando, sempre o diretor vai procurar instalação de câmeras de monitoramento e sempre ele vai procurar trazer um ambiente melhor para vocês. Só que não adianta. Não adianta o policial vir aqui pedir, não adianta o professor, o diretor, o professor se empenhar se o que está aqui dentro não quiser. Está vendo? Não dentro dele, mas dentro de cada cabeça de vocês. Se a gente não conseguir mudar o que está aqui dentro, o que está aqui dentro, se a gente não conseguir conscientizar vocês, nosso trabalho não serve para nada. Então, quem aqui está afim de ser parceiro da polícia e da matura escolar e ajudar nessa questão de preservar a escola? Bota a mão lá. Tá bom, pessoal? Valeu. Pode baixar, pode baixar. É isso que nós queremos. Que você não cuide só de você. Você precisa cuidar de você também. Mas precisa cuidar do local onde você está. E só vai conseguir isso se nós tivermos parceria. E estamos aqui para isso. A palestra vai começar. Não adianta ser uma palestra monótona, que só o policial faz, vocês têm que perguntar também. Então fica só um aqui, daí ela já abriu a boca de sono, o outro já abriu a boca de sono, e daqui a pouco está tudo no oceano. Dormindo. Então não é isso o objetivo. Você tem que identificar quem está dormindo, e é claro que você se cuidar todo mundo ao mesmo tempo e a gente vai acordar com o aluno. Tá bom? Podemos terminar assim? Toda vez que a gente tiver uma pergunta, quiser saber alguma coisa, ah, o policial falou isso e eu não entendi, levante a mão. Não converse com o teu amigo em paralelo, mas levante a mão que o policial imediatamente vai passar a palavra para você. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida do Williams, seja a dúvida dele, ou seja a dúvida dela também. Então, levante a mão que fale. Se nessa dúvida tua você quiser usar um exemplo, ah, o fulano de tal fez tal coisa aqui na minha escola. Lembre-se, não use o nome da pessoa. Use alguém que eu conheço. Por que isso? A gente não tem problema. Uma dessas vai falar que não, o Joãozinho foi lá o que pichou o meu amigo. Não é isso o objetivo, né? Então, não identifique as pessoas que fazem os seus exemplos. Fale alguém que eu conheço. Levanta a mão, permaneça em silêncio e aproveita a palestra. Jóia? Diretor, o senhor tem uma coisa? Podemos iniciar? Não, pode iniciar. Então, vamos iniciar o slide. Vamos lá. Bom dia, Luiz.